O que é o cara do Santa Criou? Alexandre, de Santa Criou O que é o cara do Santa Criou? Olha no meu celular aqui Quantos não são inscritos aí? Vamos liberar a história aí, por favor Calma, mas calma Calma, calma, calma Vai, calma, calma Vai, calma, calma Vai, calma, calma Olha, já está tirando o foco Se eu disser assim, vai Fica aqui, fica aqui, fica aqui Eu vou ficar de boca É Alexandre Nós tiramos, calma É Alexandre Salve, Alexandre Integrante do Santa Criou Você pede uma foto, tá? Você pede, mano Você pede a foto, você pede a foto Calma, calma, calma Deixa ele chegar aqui Já está filmando Olha, vai Olhos Vamos nascer Quando… Vamos para cá Coloca Ô o Palco Ai 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 vai a outra Vamos nós você é tão lindo! Você é tão lindo! Bora, caralho! Caralho! Ai, desculpa! Estou filmando! A primeira tira, uma foto com ele! A primeira tira, uma foto com ele! Muito bom! Ele é uma foto, muito bonita! Aqui é a tira! Aqui é a tira! Hoje é a primeira tira! A primeira tira! Tem um amor! A tira! A tira! Coisas boas, não posso te esquecer E pelo som, tu dá coragem pra cantar De vestir de bebê Por isso não estraia o sonho E prati de voltar pra mim Volta que eu te amo, baby Não pode ficar de mim Volta assim que eu te amo, baby Viva a virtude Volta assim que eu te amo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Tem horas que a gente fala de pra desafio Como um balanço que nos irradia e faz perceber Tudo que descemos quando o alquerque Prova-vura, comparte, as coisas levantou Vem com as mães sem coração Nunca fervou O seu coração é dor Apanhando o coração E a vontade de sair dessa sonhão Só reclama que fugiu em você, paixão Por hoje tem muitas mães Não posso te esquecer E o coração O meu coração tentado Quem pensa em ti Por isso não estraia o sonho E prati de voltar pra mim Volta que eu te amo, baby Não pode ficar de mim Volta assim que eu te amo, baby Viva a virtude Volta assim que eu te amo, baby Só vocês Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Nos meus sonhos você sempre aparece Onde olha sua imagem sempre frente Viva o preso de seu gosto, gosto, muito Preciso de te matar Até tá seguro Se você nunca se assiste Pode ser que eu não dá sim Se eu te enviar Vocês vão me ver E vem com o final Mas tudo vale Nas minhas boas Mas eu te vejo sempre com você Volta que eu te amo, baby Hoje é mais de mim Volta assim que eu te amo, baby Viva o preso de seu gosto, baby Volta assim que eu te amo, baby 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 Eu te amo E eu te amo Eu te amo, baby Se vai no deserto, tem que fazer sua paz Assim não se deve passar Ninguém vai me fazer sozinha Ninguém vai me fazer sozinha Ninguém, ninguém, se você não chasse Ninguém vai me fazer sozinha Ninguém, ninguém, se você não chasse Ninguém, ninguém, se você não chasse Ninguém, se você não chasse Só eu e você Eu mando as estrelas No seu corpo Mais que amantes Amigos ou algo mais Estamos unidos Há muitas vidas atrás Há muitas vidas Ninguém, se você não chasse Ninguém, quem vai me fazer sozinha Ninguém, quem vai me fazer sozinha Ninguém, quem vai me fazer sozinha Ninguém, ninguém, ninguém Não tem ninguém, tem ninguém É o que nos tornou Você não tem nem a comigo Que me baixe Conhecer mais no de novo Mas eu não acredito Que alguém fosse capaz De pegar o meu coração Desse jeito perfeito Só tem um ver que não seja mais É o meu município Quando a senhora tem direito Eu preciso tanto desse amor Eu também 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 Eu sou a minha Entender, entender Se você gostar de ninguém É que eu vou me enxar alguém E é pra mim fazer Eu não sei Ele não é Eu não sei 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 Eu tenho que me lavar ela. 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 Eu tenho que 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 lavar ela.